Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica nessa maravilhosa série que iniciamos na Carta de Judas. Uma carta maravilhosa, apesar de ser pequena, são 25 versículos, mas ela contém verdades eternas. É uma carta universal e atemporal, pois a mensagem dessa carta, dessa maravilhosa carta, não foi só para os dias que Judas escreveu, mas serve também para nós hoje. Porque Judas fala dos falsos mestres, dos falsos profetas, que se infiltraram no meio do povo, disseminando heresia, disseminando o veneno da serpente. E Judas, preocupado com isso, ia escrever sobre outra coisa, ele ia escrever sobre a salvação, o versículo 3 fala sobre isso, mas surgiu um assunto de extrema urgência que fez ele mudar. E ele escreve, combatendo esses hereges. E no cenário que nós vivemos hoje no Brasil, quantas heresias, quantas pessoas disseminando esse veneno, de maneira sorrateira, matando milhões de pessoas. E essa morte aqui é a morte espiritual. Quantas pessoas aí, e hoje a teologia liberal está em alta de novo, que fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, que Jesus não ressuscitou, ele não era Deus, até pastores que se informam em seminários, chegam em várias igrejas e começam a disseminar. E se a teologia, queridos, não é boa, a vida da pessoa também será uma catástrofe, será uma desgraça. Porque se a Bíblia não é a palavra de Deus, se a Bíblia não é sagrada, se ela não foi inspirada, então não tem porquê a pessoa seguir os preceitos dela, seguir aquilo que ela manda. Então, se a teologia é torta, a pessoa também será. Então, hoje nós estamos vendo aí um cenário terrível. Você vai na Europa hoje, você vê que hoje a Europa são ali os países pós-cristãos. Nos Estados Unidos, a cada ano, um índice de cristãos estão caindo. O ateísmo está dominando. O relativismo está dominando. O materialismo está dominando. Infelizmente, nós estamos vendo aí as paredes da cristandade lá na Europa e também nos Estados Unidos ruírem, caírem, demolírem. Então, nós temos que tomar cuidado, queridos. Resgatar a autoridade da palavra, resgatar o solo da escritura, resgatar somente a fé, somente a graça, resgatar a glória de Deus e da glória somente a Ele. Só lhe deu glória. Que foi aqueles cinco solas da reforma. E nós precisamos urgentemente voltar para a palavra, voltar para a escritura, pregar aquilo que a escritura fala, pregar aquilo que a escritura diz. Então, Judas, ele preocupado com isso, ele escreve combatendo os falsos mestres. E a última exposição que nós fizemos foi nos versículos 5 a 7, onde ele dá três exemplos. Três exemplos. E o versículo 5, ele fala sobre Israel. No versículo 6, ele fala sobre os anjos caídos, que não guardaram o seu principado, o seu estado original. E no versículo 7, ele fala sobre Sodoma e Gomorra. Então, qual é o paralelo? Assim como o povo de Israel, versículo 5, assim como os anjos, versículo 6, e assim como Sodoma e Gomorra foram destruídos, aquele povo rebelde foi destruído, os anjos que não guardaram o seu principado, estão presos em cadeias eternas, estão reservados para o dia do juízo. Sodoma e Gomorra foram destruídas, as duas cidades foram destruídas por praticarem o mal, a maldade. Assim também iria acontecer com os falsos mestres. Assim também iria acontecer com os falsos pastores, com os hereges, com os falsos profetas. E agora nós faremos a exposição dos versículos 8 a 11. de Judas. Os versículos 8 a 11, onde Judas vai falar que eles são insubmissos, são rebeldes. Eles não aceitam tanto as autoridades humanas como as autoridades espirituais constituídas por Deus. porque a autoridade, querido, é um princípio espiritual. É um princípio espiritual. Se o Brasil virar uma anarquia, a sociedade se destrói. Porque tem que ter normas, tem que ter leis. E Deus colocou as autoridades para preservar a justiça e punir o mal. Então, toda autoridade, todo poder emana de Deus. A fonte é Deus, que é a suprema autoridade. E esses falsos mestres são rebeldes. Não aceitam as autoridades. Não aceitam ser ou se submeterem. São insubmissos. São insolentes. São arrogantes. São prepotentes. São homens cruéis. Homens maus. E nós conhecemos vários desses homens que estão no nosso meio. Judas está falando de pessoas que participam dos cultos. Vão à igreja, usam terno, gravata, pregam, mas são maus, são ímpios. E é isso que ele está falando aqui. Então, vamos fazer a exposição dos versículos 8 a 11, que diz assim, do mesmo modo, também esses quais sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo, e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural como animais irracionais. até nessas coisas se corrompem. Versículo 11. Ai deles, porque seguiram mesmo no caminho de Caim e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. aqui, Judas, ele está falando sobre a rebeldia deles, sobre a insubmissão deles, sobre o caráter deles, que são insensatos, são animais irracionais, são brutos, são homens que não têm afeição natural por ninguém, são interesseiros, são embusteiros, são enrolados, são homens completamente desprezíveis que estavam se infiltrando, estavam se infiltrando, infiltrando no meio da assembleia, no meio do povo, no meio do corpo de Cristo. É como uma laranja podre, se você coloca uma laranja podre no meio das boas, o que acontece? Todas as laranjas ali em volta vão ficar também apodrecidas. É assim que acontece com o falso profeta. Se você não corta ele, se você não expulsa ele, toda a igreja será contaminada. E quantas igrejas acabaram, quantas igrejas se destruíram, se dividiram por causa disso. Por causa disso. Porque não cortou, tolerou. Não tem tolerância, queridos, com falsos profetas. Não tem tolerância com falsos mestres. Não tem tolerância com falsos pastores. Não tem tolerância com embusteiros, com pessoas que usam a palavra de Deus, se transvestem ou passam a imagem daquilo que não é. Então, depois de citar aqui no versículo 7 o exemplo de Sodoma e de Gomorra que foram destruídas e foram colocadas como símbolo do fogo eterno, da punição, da punição eterna, que é o final do versículo 7, ele começa o versículo 8 falando do mesmo modo, assim como Sodoma, assim como os anjos caídos e assim como o povo de Israel, do mesmo modo também, esses, esses quem? Os falsos profetas, os falsos pastores, esses que se infiltraram no meio do povo, quais sonhadores contaminam a carne? São pessoas que andam e vivem segundo a sua cabeça, são pessoas que viajam na maionese, são pessoas que criam as suas próprias doutrinas, que criam as suas próprias conclusões, são pessoas que inventam doutrinas, eles vivem por aquilo que tem na cabeça, são sonhadores, são pessoas que inventam coisas modernas, que não vivem segundo a palavra, vivem segundo as suas concupiscências, os seus pecados, as suas imoralidades, as suas licenciosidades. Então, Judas está advertindo aqui, do mesmo modo também, esses quais sonhadores contaminam a carne, e a expressão aqui, contaminar a carne, envolve imoralidade sexual, envolve todo tipo de pecado sexual, que eles se autocontaminam, contaminam a carne, rejeitam a autoridade, e insultam os gloriosos seres celestiais. Veja que eles não aceitam ser pastoreados, eles são pastores de si mesmos, são mestres de si mesmos, eles não aceitam liderança, eles não aceitam serem pastoreados, eles não admitem ficar debaixo da tutela de ninguém, e quantas pessoas hoje nós temos visto isso, que não aceitam ser pastoreados, eles não aceitam ser mentoreados, eles não aceitam liderança de ninguém, tá? Muitos deles querem ser liderados, por isso que divide, abre ministérios, tá? Hoje, infelizmente, várias igrejas, estão que nem pizza, toda fatiada, tá? Toda fatiada, é briga, é disputa, por dinheiro, por poder, um quer mandar que o outro, um quer mandar mais que o outro, todo mundo quer exercer a primazia, todo mundo quer ser pastor-presidente, é uma briga miserável, meu querido, os batidores é podre, é sujo, é sujo, então são como esses homens aqui, que rejeitam a autoridade, insultam os gloriosos seres celestiais, eles não obedecem nem a autoridade humana, nem as autoridades celestiais, e para corroborar com aquilo que ele está falando, ele vai citar no versículo 9 agora, um episódio, tá? De Miguel, Satanás e o corpo de Moisés, eu não vou entrar nos detalhes que eu poderia entrar, né? sobre o livro Testamento de Moisés, ou Assunção de Moisés, uma obra apócrifa, que ele faz uso aqui, e quando Judas, ele faz uso dessa literatura, ele não está dizendo que essa literatura, ela é inspirada, não é isso, mas ele pega um exemplo aqui, assim como Paulo, lá no capítulo 17, de Atos, lá em Corinto, na primeira carta aos Coríntios, ele vai citar frases, e pensamentos de filósofos pagãos, não significa que Paulo está validando ou corroborando que tudo aquilo que aquele filósofo escreveu é inspirado, não é isso, mas ele está usando de uma forma ou essas frases de caráter para instruir, ou para validar o seu argumento, e Judas vai citar aqui no versículo 9, o episódio de Miguel com Satanás, na disputa ali com o corpo de Moisés, para falar sobre autoridade, Miguel como autoridade, um anjo de tamanha envergadura, um anjo de grande autoridade, ele não repreende Satanás, tá, ele não repreende Satanás, é interessante que todas as vezes que aparece Miguel, tá, ou Satanás nas escrituras, aparece Miguel, para repreender, foi assim, lá, no capítulo 10, de Daniel, foi assim também, quando você vai para o capítulo 12, tá, de Apocalipse, daquela batalha que houve entre o dragão, os anjos, aliados do dragão, Satanás, e os anjos que Miguel estava liderando, houve batalha ali, e quem saiu vencedor, Miguel, e todas as vezes que aparece Satanás na Bíblia, tá lá Miguel para combatê-lo, e o nome Miguel significa quem é semelhante a Deus, é uma pergunta, quem é semelhante a Deus, resposta, ninguém, e o versículo fala assim, depois dele fala no final, que esses homens, esses falsos profetas, esses camaradas rejeitam a autoridade, insultam os gloriosos seres celestiais, vem o versículo 9, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo, e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar a sentença difamatória contra ele, pelo contrário, disse, o senhor te repreenda, e qual é a lição que nós podemos extrair aqui, tá, sobre esse fato de Miguel, olha só, Miguel, ele não ousou repreender Satanás, respeitando antes a autoridade que lhe foi dada por Deus, respeitando antes a autoridade que lhe foi otorgada, e como eu falei, Miguel é de uma grande patente angelical, inclusive, lá em Daniel fala que ele é um dos primeiros príncipes, se ele é um dos primeiros príncipes, com certeza deve haver outros arcanjos, mas a Bíblia não fala de outros arcanjos, a Bíblia só fala dele, pode ter outros arcanjos, mas a Bíblia só fala dele, é interessante que a literatura apócrifa, né, o de primeiro Enoque, vai listar ali sete arcanjos, Miguel, Rafael, Gabriel, Remiel, Reuel, e tem mais dois agora que eu esqueci, sete arcanjos listados, mas é uma literatura apócrifa, pode haver outros anjos, outros arcanjos, claro que pode, mas a Bíblia só fala de um, só fala de Miguel, e esse anjo, pelas informações, ou poucas informações que a Bíblia nos dá, ele é um general, ele é o general dos exércitos celestiais, ele é um comandante, então ele tem grande poder, ele tem grande autoridade, mas nem Miguel, até Miguel, até os anjos, respeitam a suprema autoridade, que é a autoridade de Deus, porque se Miguel tem autoridade, ou se os anjos recebem autoridade, foi Deus que deu, foi Deus que o otorgou, foi Deus que estendeu a mão para dar-lhes a autoridade, então, se os próprios seres celestiais respeitam as autoridades, porque existe, queridos, uma hierarquia, tá, Miguel estava baixo, Cristo, Jesus e o Deus Pai estava acima de Miguel, então Miguel respeitando essa hierarquia, ele falou, olha, eu não vou te repreender não, tá, mas o Senhor te repreenda, porque ele está acima de mim, ele é maior do que eu, ele que tem a total e a suprema autoridade, e esse, essa história, queridos, e é, não só a história, mas quando você estuda sobre rebeldia na Bíblia, a primeira rebelião, por tudo que nós temos, né, não temos textos claros sobre isso, mas o que dá a entender que a primeira rebelião foi no céu, a primeira rebelião foi no céu, quando Satanás, ele se rebelou, tá, claro que o nome de Satanás não era Lúcifer, queridos, tá, existe muito pregador aí pregando, estudando, dizendo que era, não era Lúcifer, Lúcifer não é nome, Lúcifer é um título, quem cometeu esse erro foi Jerônimo, quando ele foi traduzir lá em Isaías 14, né, a expressão estrela da alva, estrela da manhã que o profeta Isaías estava tirando a sátira do rei da Babilônia, que se achava Deus, que se achava Senhor, tá, estrela da manhã ali, não tem nada a ver com o diabo, até porque o nome Lúcifer não é o nome do diabo, é um título, e Lúcifer, quem traduziu com essa expressão foi Jerônimo para o latim, quando ele traduziu o antigo testamento para o latim, a famosa vogada latina, e Lúcifer significa raio de luz, faixo de luz, portador de luz, aquele que tem brilho, aquele que brilha, tá, estrela brilhante, não tem nada a ver com o diabo, o nome do diabo não é Lúcifer, pare com isso, isso aí é a tradição, não a Bíblia, então Lúcifer não é o nome de Satanás, não é o nome do diabo, até porque quando você vai ouvir, tá, ou ler esses nomes, diabo, Satanás, tá, são nomes dados a eles, tá, como adversário, como aquele que se coloca como adversário, tá, dragão, antiga serpente e outros nomes também, então, nós temos que ter cuidado porque o pecado de rebelião é complicado, tá, Deus não tolera esse pecado, quando Satanás se rebelou contra Deus, automaticamente ele foi precipitado, eles com seus anjos, quando Judas cita no versículo 6, os anjos que abandonaram a sua habitação ou deixaram o seu principado, deixaram o seu lugar, se rebelando também, o que aconteceu com eles? Deus automaticamente os prendeu, os encarcerou em cadeias eternas, porque Deus não tolera rebelião, e lá em Samuel, primeiro Samuel fala que o pecado de rebelião é como a feitiçaria, é como a feitiçaria, então, tome cuidado, Miguel, ele entendia esse princípio de autoridade, os anjos entendem esse princípio de autoridade, os anjos entendem, tá, até os demônios entendem, quando você lê o capítulo 5 de Marcos, sobre aquele demoniado gadareno, eles viram, tá, a autoridade de Jesus, porque eles foram até Jesus e falaram, o que temos nós contigo, ó Cristo, filho de Deus, eles reconheceram a autoridade, só que eles reconhecem a autoridade de Jesus, eles reconhecem a autoridade de Deus, só que não obedecem, tá, eles não obedecem, então, nós temos que tomar cuidado, querido, cuidado com a rebelião, rebelião é coisa séria, cuidado, quando você divide a obra de Deus, quando você rasga o corpo de Cristo, quando você divide a igreja, cuidado, porque eu já vi casos de pessoas morrerem, porque mexeu com a igreja, mexeu com o corpo de Cristo, cuidado com a rebelião, cuidado, para você não avançar os limites postos por Deus, tome cuidado, tome cuidado, Deus não tolera rebelião, Deus não tolera rebeldes, e nós veremos aqui no versículo 11, quando falarmos sobre o exemplo de Coré, Coré, Abirão e Natan que se rebelaram contra a liderança de Moisés, então nós temos que tomar cuidado, querido, então ele usa aqui o exemplo de Miguel, tá, naquela disputa de Satanás com o corpo de Moisés, e aqui como eu falei, ele cita uma literatura não canônica, que é o livro Assunção de Moisés, o Testamento de Moisés, dando esse exemplo aqui sobre a autoridade, Miguel sendo um anjo de tamanho poder, de tamanha autoridade, ele respeitou antes a autoridade que lhe foi dada por Deus, falando, olha, o Senhor te repreenda, ele que é a maior autoridade, vai te repreender, então até os anjos de mais alta estirpe, da mais alta autoridade como Miguel, respeitam a autoridade que está acima dele, o versículo 10 vai dizer assim, ele continua, esses porém, esses falsos profetas, esses infiltrados, esses rebeldes que difamam das autoridades e de seres superiores, celestiais, esses porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e difamar aqui é caluniar, difamar aqui é falar mal, difamar aqui é falar palavras de calúnia, tá, uma pessoa que tem uma boca pesada, que é duro no trato, tá, esses porém, quanto a tudo, porque os que não, o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, são animais, não pensam no que falam, porque o animal, ele não pensa, ele age por instinto, aí ele fala como animais irracionais, até nessas coisas, eles se corrompem, então são brutos, e como eu falei na introdução, há um paralelo muito grande entre segunda Pedro e Judas, e Judas faz uso de segunda Pedro, que Pedro vai falar a mesma coisa, desses homens que não se submetem às autoridades, rejeitam toda e qualquer autoridade, tanto autoridades humanas como autoridades espirituais, e eles agem por instinto natural, assim como o animal, são animais irracionais, não pensa, palavras, são palavras duras, são difamadores, caluniadores, miseráveis, ímpios, cruéis, maus, perversos, que estão espalhados no nosso meio, e pelos frutos nós nos conhecemos, é a mesma coisa você ver uma árvore, frondosa, maravilhosa, mas não dá fruto, tem um famoso sermão do pastor Ernesto Agnini, que morreu em 2016, 2015, 2016, que virou até livro, ele fala sobre folhas e frutos, tem gente que só tem folhas, é bonito, é que nem um pavão, vive da aparência, mas não alimenta ninguém, porque não tem fruto, o que você tem? Só folhas ou frutos? Os falsos profetas, os falsos mestres, os hereges, só tem folhas, mas não alimenta ninguém, porque não dão frutos, nasceram em espinheiros, são ervas daninhas, são cardos e abróleos, então, devemos ter cuidado com eles, Judas aqui está pegando pesado, aí ele continua no versículo 11, e ele vai citar mais três exemplos do antigo testamento, ele fala assim, no versículo 11, aí deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e qual foi o caminho de Caim? Também o caminho da rebeldia, porque Deus falou com Caim, para ele não matar seu irmão, mas Caim é um homem o que? invejoso, e o que é inveja? Segundo o dicionário, inveja é um sentimento de ódio e desgosto pelo sucesso de alguém, quando Deus não aceitou o sacrifício de Caim, ele ficou com inveja, e pela inveja ele assassinou, ele matou seu irmão que era inocente, então, além de invejoso, além de maligno, além de cruel, além de sangrento, além de uma pessoa perversa, Caim era assassino, matou seu irmão, então, são essas pessoas também, tá? Para você assassinar alguém, precisa você pegar uma faca, uma arma, mas você assassina as pessoas com a sua língua, você assassina as pessoas pela sua inveja, você assassina as pessoas difamando ela, você assassina a reputação de todo mundo, criticando e inventando calúnias contra ela, é o caminho de Caim, e esses rebeldes aqui, esses hereges que estão no nosso meio, eles seguem o caminho de Caim, o caminho da inveja, o caminho do homicida, o caminho do perverso, o caminho do maligno, o caminho de pessoas terríveis, de pessoas cruéis, de pessoas que não têm afeição natural, de pessoas que agem como animais irracionais, brutos, é o caminho de Caim, homem, cuidado, para não andar nesse caminho, porque Caim foi punido, aí ele continua, o segundo exemplo, e movidos por ganância, caíram no eu de Balaão, Balaão não era um profeta, querido, já vi vários estudiosos que falam que ele era um profeta, não, ele era um feiticeiro, ele era um feiticeiro, até porque a cidade de Pitara, aonde ele fazia parte, se você pegar qualquer comentário exegético, estudar, ali tinha feiticeiros, Balaão, que você conhece a história, está lá em Números capítulo 22, capítulo 23, contratou ele para amaldiçoar o povo de Israel, porque ele estava com medo, Balaão, de perder, e contratando o feiticeiro forte, poderoso, para jogar uma praga, jogar uma maldição no povo, o povo ia ficar fraco, e Baraque, o rei dos Moabitas, iria vencer a guerra, e ele faz o que? Ele compra Balaão, com dinheiro, com ouro, e Balaão se vende, vocês conhecem a história, não vou entrar aqui nos detalhes, tá, e quando, e ele manda, tá, construir altares em três montanhas, três montanhas, e cada montanha, ele ia subir, e iria jogar praga no povo, e iria jogar a maldição, e ele fala o que? Na primeira montanha, quando ele vai amaldiçoar, a boca dele entorta, a língua, a língua entorta, e ele fala, não o que ele queria, ele fala, aquilo que o senhor coloca na boca dele, ele diz, contra Jacó, não vale encantamento, contra o povo de Deus, não vale bruxaria, não vale magia negra, não vale gato preto, sangue de gato preto, sangue de bode, sangue de galinha, porque sobre este povo, Barak, há uma benção, e não tem como reverter a benção de Deus, não tem padre, não tem pastor, não tem presidente, não tem bruxo, não tem agoreiro, não tem pai de santo, não tem mãe de santo, não tem feiticeiro, ninguém pode reverter a benção de Deus, se Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar, agora se Deus amaldiçoou, ninguém pode amaldiçoar, porque a benção e a maldição não está na boca, nem nas mãos do feiticeiro, do macumbeiro, do agoreiro, ninguém, a benção e a maldição está na boca de Deus, contra Jacó, não vale encantamento, então, assim como Balaam, esses homens, os falsos profetas, os falsos mestres, eles seguem pelo caminho de Caim, eu expliquei para vocês, e são gananciosos, eles visam o dinheiro, eles visam o lucro, ele olha para o povo, para as ovelhas, e arrancam a lã, a lã da ovelha, arranca a pele da ovelha, arranca a carne da ovelha, chupa os ossos das ovelhas, porque eles pensam em dinheiro, e quantas pessoas hoje estão aí, pisseu dos pastores, disfarçados de homem de Deus, mas estão ali por causa do dinheiro, gente, por causa do lucro, eles pensam na grana, e ostentam os seus carrões, as suas mansões, nas custas dos pobres, dos miseráveis, são gananciosos como Caim, ou melhor, são gananciosos como Balaam, todo falso profeta, ele é ganancioso, ele não pensa na ovelha, ele pensa no dinheiro, ele pensa no lucro, ele pensa em quanto vai dar, quanto vai render, vários pregadores, vários pregadores aí, vagabundos, safados, miseráveis, tá, que usam a igreja para ganhar dinheiro, tá, usam a igreja para ganhar dinheiro, não só pregadores, mas também pastores, tudo vagabundo, desculpa aqui a expressão, mas é a verdade, que usa o povo de Deus para ganhar dinheiro, é vendendo lencinho ungido, rosa ungida, água do Rio Jordão, tá, teve de mãe da pandemia que estava vendendo um caroço de feijão para curar a covid por mil reais, tudo pilantra, tudo safado, que visa o dinheiro, tá, são gananciosos como Balaam foi, tá, e o terceiro exemplo, está no final do versículo 11, ele vai citar Corá, e foram destruídos na revolta de Corá, quem é Corá? vai para Números, lá, o texto Bala, que Corá, Abirão e Datã, que eram chefes das suas tribos, tá, não aceitaram a liderança de Moisés, eles queriam derrubar Moisés, queriam puxar o tapete de Moisés, queriam passar uma rasteira em Moisés, e eles fizeram o que? Se rebelaram, e vocês conhecem a história, vocês conhecem a história, né, aquela, quando Deus escolhe Arão, e eles falaram, ah, isso aí é negócio errado, isso aí é nepotismo, Arão é irmão de Moisés, tanta gente boa aqui, tanta gente top aqui, por que Deus iria escolher Arão? Não, isso é coisa de Moisés, Moisés manda eles trazer suas varas, tá, Moisés enterra a vara de cada um, na terra, e ele fala, no dia seguinte, vocês voltam aqui, e a vara que frutificar, que florescer, será esse o homem que Deus escolheu, e qual foi a vara que frutificou? Vocês conhecem, a vara de Arão, não tinha dúvida, queridos, mas eles relutaram, eles insistiram, e o que aconteceu com eles, com os rebeldes e suas casas, até a C abril, e engoliu Coré, Abirão, e Datã, os chefes, né, da rebelião, e mais 250 pessoas, morreram, porque se rebelaram, então, o perigo, tome cuidado com a rebelião, não se rebele, está num lugar, e está insatisfeito, pede para sair, pede para sair, saia em paz, mais na bênção, mas não devida o trabalho, não se rebele, porque se você se rebeliar, Deus vai cobrar de você, e da sua família, olha a situação aqui, de Coré, quem colocou Moisés, foi Deus, deixe o homem de Deus, na mão de Deus, deixe o homem de Deus, na mão de Deus, se foi Deus, que colocou a pessoa lá, tá, e ele, está fazendo coisa errada, Deus vai cobrar dele, não de você não, tá, Deus cobrou, de Coré, Abirão e Datã, pagaram caro, imagina até a se abrir, até a se abrir, e engoliu eles, morreu todo mundo, por causa da rebelião, então assim como Caí, foi um rebelde, assim como Balaão, foi um rebelde também, ganancioso, e assim também como Corá, vai acontecer também, com os falsos profetas, com os falsos mestres, tá, que são gananciosos, são assassinos, são homicidas, são malfeitores, são irracionais, são animais brutos, porque Deus não tolera rebelião, Deus não tolera rebelião, quem se rebela, contra uma autoridade constituída, está se rebelando, contra o próprio Deus, porque foi Deus, que colocou lá, foi Deus que instituiu, porque todo poder, e toda autoridade, emana de Deus, então, não vamos seguir, o caminho, de Caim, não vamos ser movidos, pela ganância, como Balaão, e não vamos ser destruídos, por causa da rebelião, conforme, ou como Coré, Abirão, e Datã, que se rebelaram, contra a liderança, de Moisés, então, veja, a importância, dessa carta, de Judas, tomemos cuidado, Deus abençoe a todos, muito obrigado, pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês, e se vocês gostaram, de mais uma exposição, deixe aqui, os seus comentários, deixe o seu like, se inscrevam no canal, se você não é inscrito, e acione o sininho, para receberem, todas, as notificações, graças e paz, mais uma vez, muito obrigado a todos, até, as próximas, exposições.